Jonski. Obrigado pelos dois meses de sub, viu, meu lindo? Valeu pela braba. Bom dia. Bora de... Por baixo, né, mano? Por baixo tá dando certo? Aqui ele podia se mexer de humilde. Tá, nosso time tá até que bom pra lidar com eles ali. Salve, meu bom. Chegou minha camisa do caramujo com a russa. Tá muito maneira. Valeu, Rappi. Obrigado pelo feedback. Obrigado por ter comprado na loja. E valeu pelos dezoito meses, meu lindo. Ó. De novo, mesmo cara. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Não precisa. Vem, vem, vem. Só vem. Então vai, então vai. Só vem, só vai. Usa o Ignatio, sigo Ignatio, sigo Ignatio, só ele não morre. Volta, volta, vou ajudar, ajuda a equipe. Vai, 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 vai. Ó o Mordecais do meu lado, ó o Mordecais do meu lado. Você dá um dano? Isso aí, hein. Putz, filho, meu viado. Tá, que eu vou sair. Caralho, viado. Sai, 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 vou, vou. Que isso? O Viego virou o Darius, porra. Boa, se ficar assim, tá bom. Não, não pega, não desvica. Ah, está low, viado. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. Eu vou, eu vou, eu vou. Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Usei pote, usei pote. Estou bem, Rima, estou bem, usei. Fudeu, fudeu. Ó, estou voltando nele, estou voltando nele, desvica. Meu Deus, o que está acontecendo? Foda-se, não vai matar aquele ainda. Olha aqui, o outro aqui de guarda, mano. Foda-se. Mano, o Mordecai, você está aqui. Aqui. Estou indo, estou indo. Vem, Katelyn. Ela não vai ir, mano. Valeu, Guiseira. Você vai. Obrigado pelos três meses. Você vai ter que meter o louco. Você vai ter que meter o louco. Eu vou, velho. Mas eu vou para ele. Rouba, rouba. Rouba, smite. Não. Puta, que pariu, zé. Puta merda, Katelyn. Que demora, mano. Agora fodeu. Vou lá para cima, lá. E ela vai morrer ainda. Se vocês matarem, está bom, mano. Desica, é você, Desica. É você, Desica. Boa, garoto. Mano, agora dá uma volta de maluco, fi. Biluga naquele minho de trás. Biluga no minho de trás. Biluga, Desica. Vai, Desica. Vai, Desica. Vai, vai. Reto, reto, reto. Confia, reto, reto, reto. Vai. Valeu. Valeu. Que isso, velho. Valeu. Caralho. Eu estou fodido, mas vambora. Amo, porra. Caralho, velho. É isso, galera. É isso, mano. Nossa, eu fiquei até quente, mano. Estou suando aqui. Caralho, velho. Que doideira, mano. Mordecai de sacado, velho. Caralho. Amo, amo, super carry, mano. Tá muito motivado esse amo, mu. Eu tô falando, é a melhor fase do amo, mu. Ai, aquele top, hein, mano. Acho que era bom eu ter ido na Liru. Eu não sei. Mas agora eu perdi a benção, já. Ai, meu Deus. Era melhor ter ido no top, mano. Já que o jogo tava a Várzea, tá ligado? Você tem que acompanhar a Várzea. Boa tarde, Marquem. Poderia lançar a rosinha pra mim? Posso. Espera aí um segundo, aprendiz. Espera aí, né? Valeu, aprendiz. Obrigado pelos 10 meses de sub com a gente, viu, meu príncipe? Só agradeço o apoio, Tico. É só ele puxar, velho. Se o Darius puxar, a gente mata. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Ó, o Bordecaiser desceu. Ele não tá aqui. Será que ele mata? Se ele matar, eu tô feliz. Não sei onde tá o Heimer não, mano. Tá dando bom aí, né, Dog? Aham. Se você ver que tem uma fronteira ali em cima. Só a Braba? Tá enmojado. A Braba? Mostrar a Braba que eu lancei lá. E aí, mas tem algo ainda aqui? Tem nada, né? É, pior que o cara cobrou aqui. Fofolgado esse Mordeca, né, mano? Tudo bem agora. Opa. Ó, consegui pegar os Aronguijos, pelo menos, vai. E um daninho no Tico ali. Ó, o do Tico. Duro, hein, galera? Foi de hora da aventura. Ó, é. Aí é duro. Mas vambora, né? Se eu não quero as cinco seguidas, né, mano? Para pegar o... Vai, mojita. Vai pegar essa volta. Salve. O mais legal em sua opinião é... E... Salve pra você, Clayson. Vai tomar uma bitoca aí. E obrigado pelos seis meses de sub, viu, pai? Será que tem um Ard aqui? Parece que tem, né? O jeito que ele tá jogando. E se eu for paciente, hein, Azê? Eu te pego no pulo, se liga. Sumiu ele? Quer ir, Zick? Você acha que dá? Então, eu fui, hein? Eu fui, hein? Ah, não, não. Anda pra frente, anda pra frente, então. Tonto. Nossa, clones, hein, mano? Parece que todo mundo tem flash agora já, né? Mano, o Heimer é muito... É muito dano, velho. Ó, se eu achar uma brecha, eu vou. Ah, não... Só sai, viado. Eu vou morrer. Acho que você tá morto, viu? Caralho, que feio, cara! Essa foi Drake e Josh, mano. Mano, que dico! Que isso, velho! E assim... Andou pra frente todos os chernos, velho. Caralho, cara. Pior que eu vou aprontar... Ai, meu Deus, eu vou aprontar, galera. Ah, eu não vou aprontar, vou? Ah, mano, eu vou aprontar, velho. Valeu, professor André. Obrigado pelos quatro meses, meu lindo. Nice, porra! Porra, porra, porra. Aqui deu pra falar que foi o Urf. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Caralho, que insistência, hein, galera, na jogada, velho. Tá doido, mano. Esse Heimer aí não passa nunca mais. Ah, deixa passar, porra. Vai pegar a visão. Essa... Deu pra ver que essa Caitlyn joga direitinho, o jeito que ele comportou ali nessa play agora. Aqui, aqui, aqui. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Até que eu não tô com um atrás de farm, né? Ela vai matar, mano. O cara é zica, se liga. O cara é zica, porra. Não é, não é. Você mata, você mata, você mata. Beleza. Só no chorinho. É seu no chorinho, só no chorinho. Você vai ter cooldown, você vai ter cooldown, não vai não. Cuidado, cuidado, cuidado. Imagina o Heimer derroar o stun, mano. Isso é lindo. Não erro, né? Putaria, né, mano, que tá rolando esse aqui no bot. Olha o Call de novo aí, já. Na real, se eu pegasse nível 6, eu não vou pegar nível 6 aqui, né? Deus, vede. Esse pack eu vou só subir mesmo, mano. Vamos lá em cima e tento pegar o Aralto. Valeu, Sargento Xavier, mano. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vindo, viu, meu lindo? Falguinha hoje, Felipe? Coisa linda, fio. Olha o Dario sair vivo. Já tô em paz. Bom, o Mordekaiser vai querer startar Aralto, mano, e... Ele me mata, mano. O papel dele é mais forte nesse ponto. Olha lá. Valeu, Juanito. Pra caramba, mano. Os caras aqui é todo doido. Vamos, vamos. E valeu pelos 7 meses de sub, papai. Vamos que nós joga, mano. Nós joga isso aqui, mano. Ai, o que o Dario está aprontando, mano. Ai, 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 ai. Ixi, pra onde que eu corro? Tem meu dano. Antes de morrer. Pô, eu matei o cara muito rápido, mano. Parece que foi ruim matar o cara rápido, porque aí eu já saí no meio da... Boa tarde, Mark. Obrigado por fazer essas lives todos os dias. Manda um salve do WW. Obrigado por sempre fazer essas livras incríveis. Por nada. Ah, salva eu, forehead. Nefias, obrigado pelos 3 meses de sub, tá? Silas reserva também, caut do Viego. Mano, eu ia descobrir... Mano, eu ia descobrir... Acho que não, né? Porque ali não resetou, né, mano? Não resetou. Quando eu matei o cara. Eu acho que não, porque é passiva do boneco, velho. Se eu não estou enganado, né? Mas a gente pode descobrir daqui a pouquinho. Oh. Oh, velho, velho. Ele vai startar esse aí, né? Eu vou ter que fazer isso. Deixa eu meter o look. Startou não, ele startou não. Fala, Giz aí. O... O Ziggs podia dar uma atenção pro ti, né? Pô, coitado do Darius, hein, mano. Virou uma tragédia lá no top agora, velho. Acho que ele tá aí ainda, viu? Toma um pouco de cuidado. Dá pra base aí. Pô, tá aí matando os caras, boa. Ai. Vou poupar Smite. Ó, a Mordeca apareceu. Pô, vamos matar esse cara, velho. Tá bom que nós vamos matar ele. O cara tá nível 10, C. Um... Hurt Steel. Nossa senhora. Tem range? Não tem. Eu deixo. Fodeu, viu, viado. Criamos um monstro no top, viu? E... O parcelo de culpa é minha. Coitado do Darius aqui. Ele daí fodeu ele todinho. Ele parece ser um cara bem calmo esse Darius. É porque ele tá tranquilo? Tá aí tão no chat? Se eu for lá agora, hein, mano. Acho que agora seria um bom momento, velho. Vamos lá, velho. Galera, o cara tem 2.800 de vida, mano. Eu sei que ele não tem nít. Olha isso. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde. Que isso? Fudeu, viado. Vou ir, vou ir. Vou ter que flashar. Se não, eu morro. Que isso, velho? Que medo. Tá com 3k de vida, mano. Vou embora, vou embora, vou embora. Boa tarde, Betinho. Obrigado pelos dois meses, papai. Ah, mano, eu não queria perder XP daquela wave, mas fazer o que, né? É, lá, o cara deu a calma, não ganho que ele não, mano. Aqui é só mid bot mesmo. O que é Zetron, mano? Ai, mas cobrou, né? Acho que eu consigo morder ele, deixa eu ver. Tá, amigão. Vou reto pela lane mesmo. Valeu, João Druta. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Vai fora, fião. Vai pra base logo aí. Passa o shunt down pra cá. Queria tacar esse arauto ligeiro, hein, mano? Se pá que eu taco pro Ziggs, porque ele consegue coisar a parada, né? Quebrar a torre. Já vou direto lá, mas essa brincada vai acabar. Bora. Zigão, você é o homem da pátria, mano. Você fica perto de nós aqui, Desiga, pra usar esse arauto? Ok, ok. Saúde, com a saúde nós faz uma brincadeira aí, né? Oh. Oh, Mordeca. Usa tudo nele, usa tudo nele, pra ele morrer rápido, pra ele morrer rápido. Uh, quase. Você não morre pra ele, eu acho, né? Uh, oh, não. Vamos ver se ela desdressa agora. Tinha que descer alguém aqui, ó, velho. Putz, velho, eu preciso jogar isso aqui redondo, viu? Tem alguém comigo aqui? Eles tão aqui no Ziggs, acho. Sabia, sabia. O primeiro eu já não tomei. Ah, isso. Não precisa, mano. E o Darius pegou uma kill, mano. Talvez isso faz ele voltar, coitadinho. O cara tá 1 barra 6 aí, muito magro. Caramba. E aí, Marquinhos, salve, Bruno. Porque ele não ficou atordoado ali, é porque o Mordecais conseguiu apertar R, mano. E ele conseguiu apertar R, porque ele tem bota de tenacidade, mano. Aí o Dezica foi querer contar pra usar o stun do Q com R. Mas ali, o Dezica, tipo assim, pro Mordecais não te chutar, era tipo QR, insta. Tá ligado. Demorei. Olha isso aqui, olha isso. Te comeu. Mordeu. Então, esse cara aí vai ser... Caralho, ele tá com 9 kills. Vai ser o nosso problema, mano. O pior de tudo que fui. Eu que deixei ele desse tamanho, velho. Que merda. Oh, baby. Por que tá todo mundo fazendo o Silas Jungle? É porque tá forte, mano. Ele é um campeão muito roubado. Quando você pega muito CDR nele, mano, você fica com skill infinita, né? E dá dano pra porra. Ó, a build do Shogar. Olha lá. O cara bem, tem o coração congelado, porque ele vai matar ele. Vai ser o dano mágico mesmo, velho. Então, sai aqui do drag. Deixa eu ir base que eu tenho mais um item. Não, falta o seu de gold, velho. Pô, não queria dar base agora, mas... Vai ter que ser. Nossa, bomba mesmo, né? Botinha. Vamos. Bom, se pá, esse dragão não aceita roubar de longe, hein, mano? Acho que o correto aqui era que vá. Ou não aceita matar o Shogar agora, hein, Desiga. Quer vir com seus stun, mano? Ai, que pacote. Eu vou tentar matar ele, velho. Aí de boca no bait. Ué, foi difícil não, mano. Vou botar isso aqui na no luta, né, mano? Sem smite. Roubei. Rouba, vamos. Eu posso ir base pegar meu item e depois eu vou aralto, mano. Lich é bom pro Silas? Eu nunca fiz, mano. Mas eu acho que não é bom, mano. Tipo, ele é um campeão que dá muito alto ataque e tal, né? Mas eu não fiz ainda pra saber, velho. Bora. Como faz pra ter o primeiro clear do Silas safe? Tem que ir caetando, mano. Depois de usar todas as skills, dá uma caetada, tá ligado? Bora, não tá aí, Céssico? Bora, bora. Tô sem ult. Ó, Guivara. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Ai, tem visão, mano. Tira, tira. Boa. Acho que só sai mesmo. Se terminar de fechar meu... O meu smitezinho aqui, que aí eu fico bad. Eles voltaram, eles voltaram lá. Tem, tem melhor? Exato, pô. Startar ainda não, né? Startar. Startar agora. Bom, eu não sei se nós lutamos, porque o Xogar tá vivo, velho. Se fosse na hora que eu tinha matado ele... Mas vamos dar uma olhada aí, vamos surtir. Ó. Ó o Viegão. Tá aqui, tá aqui. Tirei a ult do Viegão, mano. Cuidado, hein, fica sendo bem no talento. Pega, cê rouba? Só sai, só sai. Não, não, não. Não rouba, né? Ó, o Darius matando um tá bom. Ó, dá um daninho nesse cara, será, mano? Com o Ziggs vai smata ele. Ute em 8, ute em 8. Eu tenho ult dele, mano. Tem stander, Zika. Pode dar ali. Gastei tudo. Falta ult em 1. Tem ult? Ah, ele comeu antes. Vai, disparar, vai smata. Vai smata, vai smata. Tava um segundo. Cadê o Ziggs, velho? O Ziggs tem que dar dan nele, velho. Eu sou um homem sem o Ziggs. Nice. Nice. Caralho, vamo, porra! Mata esse boss, meu. O cara não é imortal, não, mano. Ai, quase que o Ziggs parou. Caralho, papo reto, mano. Esse cara tá assustador, galera. Esse Shog F, mano. Calma, Darius, calma, Darius, calma, Darius. Você vai se assustador pro Hammer de Indy, sup. Você pega, Zziko? Olha aqui. Tá morto, não. Mais ou menos, velho. Nice. Ah, cara. Inversei um folgável, velho. Papo reto. Tá parecendo que esse jogo é bom eu fazer Banshee, mano. Mais silas de Banshee. É meio Chernobyl, mano. E agora, hein, galera? Quem vai ter cassino hoje? Quero ver meu velho em um gostoso. Vai, no finalzinho. Deixa nós pegar a Diamond que aí nós lança. Finalzinho da live, né? Vambora. Abraço demoníaco, dano em vida. Será, mano? É, parece ser bom até, mas... Na real, o que eu vou ter que fazer é void, viu? Eu não sei se assim que eu vou ter que fazer, velho. O que faz nenhum desses inimigos? Se jogar, eu não vai morrer nunca. E ele percebeu agora que eu vou fazer NR. Vai fora, mordê, com essa pegada. Vou roubar rapidão, hein, mano. Vou pegar um pedaço do void aqui. Faz zonias, então, mano. Zonias é o Dreamer. Eu não vou fazer agora, velho. Vou pegar void primeiro, aí depois é zonias. E sipar, eu fecho até o rabo. Mano, esse cara não tá roubando, tá? Manda rosinha. Pegou. Beleza. Valeu, raposo. Obrigado pelos quatro meses de sub, viu, meu lindo? Valeu pela braba. Que isso? Você estava battle! Beleza. Enquanto roubava meu blue. Porra, pior que eles faz rápido, mano. E o chogar come, né, velho? Tá de boa. Torcer peso não saber usar isso aí. Ó, agora era o momento de dar um pick-off, velho, que esse Darius. Vem cá, equipe, vem cá, equipe. Ó, ele vai vir, vai me spar. Ó, o Mordeca, ó, o Mordeca. Qualquer um que mais zé pick-off aqui é bom, mano. Literalmente, qualquer um, ó. Tenta aí, Yundasic, tenta aí. Matamos. Matamos o show. Eu tô suave até aqui, mano. Como é que tá eu? Suave. Ah, ganhamos? Ganhamos, ganhamos. Só o Vigo, só o Vigo. A gente tem que fazer, velho. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, velho. Ai, mano, eu tinha que ter saído vivo, bota fé, velho. Pô, eu tinha que ter saído vivo, velho. Faltou o smart? Faltou, mano. Eu decidi não apertar na hora por causa do... Do Drake, mas aí, na hora que eu quis apertar, eu não consegui, velho. Boa, garoto! Faz, 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 faz. Você tá sentindo que eles não conseguem fazer? Não, faz, né? Faz, faz, faz. O Ziggs tá forte. Tem que fazer, mano. Until the end. Meu Deus, olha o monstro! Ah, qual é, chogar? Mordeu. Spy, eu chego, mano. Vamos ver se essa demorar. Ou o Ziggs. Chega, né? O Ziggs, rouba, o Ziggs, rouba, o Ziggs, rouba. Confia. Beleza. Mais, caralho. Beleza, beleza, pô. Se o Ziggs é bom, eu vou ver, velho. Mas não é um plate pra ele. É um Wave Gigabot, mas eu vou pegar minha Django mesmo. Muito bom, hein, mano? Só de tirar esse terceiro dragão deles. E fora que a gente conseguiu tirar os Barons também, né? Ganhamos em puta terra. Ele tem os Barons, né? Como é que tá a movimentação aí? Valeu, Vigranão. Obrigado pelo rostizão de 16 bilhões de telespectadores, mano. Vigranão, você abre uma live só pra gankar ou não, mano? E aí? Que que? Sejam bem-vindos aí, galera. São 15 e jogam na jungle, né? Cuidado. Escutando o game. Ai, velho, se eu mato ele, velho. Pô, mano, acho que eu podia ter jogado melhor isso aqui, hein, velho. Eu não roubei a ult de ninguém, velho. É, ali o Deziga trollou, mas eu também trolei. Vambora. Trollando o game inteiro. Fala, Miguel. Quer que o Darius não volta, não? O Ziga exclina, mano. Puta. Salve, pequeno Marco. Tudo na paz? Manda uma rosinha pro adversário desse game que tá mais te dando trabalho. Pequeno amor, vence o ódio. Valeu, Submarino. Obrigado pelos novos vídeos de sub, meu amigo. O EZ tá jogando bem agora, velho? Tá jogando bem. Acertando. Safado, velho. O cara tá até querendo chamar de script ali? Ó... O meuzinho inflamado, mano. Ó o gado, velho. Nossa. Deu muito dano isso. Ó o Viego roubando meu head, todo cagado. Aí, vai ter pinstoros, será? Claro que tem, né? Ó o Darius. Só puxa mid aqui, não? Pode puxar, velho. Pode puxar. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cê sabe que eu tô aqui, né, bandido? Eu queria muito matar esse dele. Eu vou exercer também. Vem, já deu ruim. Já isso aqui, ó. Ah, 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 yeah. Opa. Nossa senhora, velho. Mano, quando eu pego a ult do show, o bagulho é muito embaçado, velho. O bagulho é muito alto. Ah, da base subo. Na real que eu posso imediar nesse blue deles, velho. Vamos deixar mais uma ainda de folgata. Mano, coitado do Heimer. Dei cá nele, velho. Boa! Muito bom, equipe. Já quero outra ult do Shogamann, se possível. O que ele faz da boa? Deixa eu ver se dá. Dá. Meu Deus, que delícia. Só quero ult dele, hein. Cuidado. Agora nós vai lá pro Baron, mano. Com essa ult do Shogamann, dá pra nós tentar roubar um Baron, fazer Baron. Se nós der uns pick-off agora, ó, com esse Veigar morto, é tudo nosso. Vamos ver? Roupou a cara, hein. Ó, 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 o Zigão pega, o Zigão pega. Vamos lá, senti no Darius, hein. Senti no Darius. Ó, eu sou aqui, ó. Eu vou no Darius, vou no Darius. Batei. Nice, Zonyas. Vai ajudando, vai ajudando. Eu vou virar no Mordeca, vou virar no Mordeca. Beleza. Agora o show, agora o show. Agora o show até o final. Gastei tudo. Pode gastar. Só sai, vamos, Baron. Só sai, vamos, Baron. Só sai. Baron, Baron, pinga lá. Ajuda a pingar, Baron, que o meu spin tá acabando, velho. Vamos lá, vamos lá. Já vamos startar a Dezekiel e o C mesmo. Caralho, galera. Jogamos, mano. Qualidade de gameplay, filho. Tem que fazer drag também. Isso que é foda, hein, velho. Vamos ver se dá tempo. É, xogaça. É grandão, mas você não é dois, filho. Fazer isso que eu bico drag. Vai, vai, mid. Ó, puxa os minions. Os minions, os minions, os minions. Esse drag não é o tamanho, não. Tá perigoso isso aqui, velho. Uma cara meio estranha. O tiro jogar dá o quê? Quando eu como os cara da vida, mano. Mas ele dá uma mordidona que dá muito dano. Esse é o bacete, saca? E aí, Ziggs. E aí, mundo. Ó o flash, até. My bad, né, galera? Eu acho que o meu flash foi ruim, velho. Eu dei flash e zonas. Eu tinha que ter feito o contrário pra dar certo, mano. Dá-lhe, Marquinha. Era tipo... Zonas e depois flash, tá ligado? Valeu, Vampeta. Obrigado pelos seis meses de sub, meu lindo. Valeu pelo apoio, dog. Eu não sei o que eu faço de último item, mano. Será que é Banshee? Muito dano a D, true damage. Aquela hora o chogar me comeu, né, mano? Por isso que eu tomei IK instantâneo, velho. Não sei o que é o último item, velho. Rabadon mesmo? Deixa eu ver. Eu tô sem o gold da parada ainda. Eu vou esperar. Ó, se não for rabadon, é chama sombreia. Acho que é isso, né, velho? Mas eu queria tanto um pouquinho de dano mágico, velho. Ou um pouquinho de dano mágico, que era lindo. Não sei se vocês repararam, galera. Olha meu HP e meu tamanho subindo por conta da ult do chogar. Toda hora eu tô comendo algo, tá ligado? Salve, Kedi. Mais um mês aqui. Manda o salve do Amumu Gringo. TMJ menor que 3. Ah! It's okay. Ah, salva aí, Juninho. Obrigado pelos dois vezes, fio. Eu não pensei como traduzir. Mas saiu essa bomba. Ixi, aqui foi de Heeper. Não, sorte que não tem nada. Vamos ver o que esses caras vão fazer aí. Calma. Ai, que imprezinha. Não precisava, Dog. É só o Ziggs limpar, mano. Ele é nosso... Limpador de Wave aqui agora. O Ziggs tem que saber apertar o R pra Wave não entrar, mano. Beleza, beleza. O time tá bem? Eu tô bem aqui, ó. Eu tô super bem, mano. Tô com o ult. Tô com tudo aqui. Não, não, não. Não vou pra cima não. Aqui ele tá morto. A gente quer só limpar o Wave. Isso não é GG. Ó, rapaz, o show na real, hein, Vezico? O show tá low, mano. Caramba, que é que nem... Eu trago a pedra do inimigo, ó. Oxe. E aí, às vezes, você é um folgado também, hein, truta. Na moral, velho. Ah, mano. Eu tô tro... Ah, velho. É, não. Aí você trolou, porque por aqui nós não pisava nunca, fi. Até no mid mesmo. Você tava com visão, mano. Eu sou muito burro, cara. Ai, velho. Eu também estou no meio do trajeto, velho. Aqui perdemos. Aqui... Aqui... Ó! Ai, esse gente saiu. Foi mal, velho. Não, relaxa. Não, não. Faz parte. GG! Primeiro, não, foi a primeira derrota do dia, pô. Tá bom. Só a carinha triste. Ah, mandou... Mandou... É, só... Tá bom isso aí. Quem quiser, Momo, o Heimer, mandou. Tá pagando de debochar dele, hein, mano. Heimerzinho folgado. Opa! Well played, bora de next. É isso, pô. Esse aqui não é nem quebra muita cabeça, não. Mas até que era o eneable isso aí, hein, mano. Depois que eu consegui dar uns pick-offs aí, mano. Ficando grandão, cara. Isso tudo show. Agora já foi, né? Pelo menos derrendeu essa play insana. Deixa eu ver o clipe aí. Cara, deu mó dano.